Fala galera, tudo bem? Beleza? Boa tarde pessoal, pra quem está chegando no canal agora eu sou a Fuscila Eu sou o Marcel Estamos aqui em Ubatuba, na praia do Perequê Assu Praia do Perequê Assu Perequê, praia, assu, grande Perequê Assu o significado é praia grande galera Uma curiosidade Na língua indígena, né? Esse é o significado de Perequê Assu Essa praia do Perequê Assu é muito recomendada pra família São águas rasas É muito gostoso o mar aqui Um visual muito legal, muito bonito Hoje segunda-feira, dia 6 de dezembro Agora são 6 horas da tarde Isso A areia aqui, ela é fina e fofinha Tá? Porém, mas aqui na beira do mar aqui Ela é um pouquinho mais escura Tá? Mas é uma praia muito boa pra banho Também essa parte que a Priscila acabou de falar pra vocês Que é um pouco mais escura É essa areia monazítica, né? A Priscila conhece bem Priscila pode falar um pouquinho mais pra vocês É, a areia monazítica Ela carrega aí metais pesados, né? E dizem aí que ela é boa também pra tratamento Viu, gente? De reumatismo Vários tipos de tratamento Então por isso que aqui no Periquiaçu Tem uma partinha aqui A parte mais próxima aqui da água, tá? Ela é um pouquinho mais escura Que contém aí a areia monazítica Eu mesmo, eu tenho um problema no joelho Eu cheguei a passar E olha, melhorou de verdade mesmo Verdade Vamos andar um pouquinho? Vamos Eles gostam, vocês gostam de ver a gente andar um pouco, né? É, isso aí É muito bom também fazer uma caminhadinha na orla, né? Pra nós é ótimo Hoje eu tocava coluna um pouco lesionada É verdade Tá doendo um pouquinho Mas o céu tá contundido Mas logo ele vai ficar bem Porque aqui a gente cura só de olhar a paisagem É Mostrar um pouco pra vocês, né Priscila? Que gostosinho A gente já vem nessa praia aqui, né? Já, já vem A gente pegava a areia aqui É muito boa Por isso que é bem recomendado, né? Aqui é um ambiente familiar, né? É É uma orla Ela não é pequena Mas também não é muito extensa Quatro quilômetros Quatro quilômetros Exatamente Quatro quilômetros de orla É uma razinha Maré razinha É muito boa pra crianças mesmo Vou mostrar pra vocês aqui Praia do Perequiaçu Perequiaçu, você passa Itaguá ali Itaguá Cruzeiro, você paga Você passa Passa uma pontezinha ali E vai beirando Beirando a orla Você chega aqui Na praia do Perequiaçu Olha só Tem Tem preparado também Pra partilhar de esportes O pessoal tá jogando ali Na verdade eu não sei Como é que chama isso É Com raquete Com rede Eu também não sei Como chama Mas isso é muito comum Na praia, né? É muito comum É muito comum Aqui também, pessoal Tem aulas de surf, tá? Isso É, a gente tem uma amiga aí A Manu Um abraço, Manu Um beijão pra ela A Manu é aqui de Ubatuba Ela faz aulas aqui Na praia do Perequia de surf Tá? Hoje ela veio Mas a gente chegou um pouquinho Mais tarde Não deu pra pegar ela aqui E aí, ó Quem quiser dar um pulo aqui Pra ver um dia Sempre as aulas são de terça e quinta É, quer dizer Segunda e quinta E é isso Se cuida, hein, Gabriel Medina É, se cuida, hein Manu tá chegando aí É isso aí, galera Então A gente já veio aqui nessa praia Já pegar mar aqui Muito legal Água rasinha Dá pra você Pra você Adentrar bem Bem ao mar aqui É, outra coisa também, gente O nascer da lua A gente pegou um aqui Uma lua cheia É lindo demais Você tem, assim Aqui o mar não é tão aberto Tem umas montanhas Como o Marcel mostrou aí nas imagens Depois ele vai filmar mais Mas fica muito Mas muito bonito Quando a lua nasce aqui Ainda mais quando a lua cheia Eu acho que foi o primeiro vídeo do canal Que era só uns clipes De praia Essa aqui de Ubatuba Acho que tem Uma foto Esse anoitecer aqui É, isso aí Nascer da lua Na praia do Periquiaçu É muito bonito mesmo Muito bonito Aproveitem pra dar uma olhada Nos outros vídeos do canal Né? Ajudem aí A chegarmos nos mil inscritos Tá? E a gente conta aí Com a ajuda de vocês Então, galera Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Nos sigam nas redes sociais Instagram e Facebook Não esqueçam de ativar o sininho Pra todo vídeo novo Pra todo vídeo novo Vocês receberem em primeira mão Isso aí Esse finalzinho de tarde gostoso Tá 24 graus Pra mim tá um tempo agradável Pra mim já tá frio Normal Aqui a praia do Periquê Para os turistas Desde bebida Até açaí Sim Açaí Açaí é bom demais Açaí é muito bom E se for Nute, galera Aí fechou, hein? É, aí fechou mesmo Aí fechou Melhor açaí do litoral Com certeza Nute É isso aí Então, galera A gente tá andando aqui Aqui tem guarda-vidas também, viu? É É bom, né? É bom sempre falar pra você Quando chega É bom conversar com o guarda-vidas, é Perguntar pra ele, né? Como que tá a situação do mar Se tá tendo corrente de retorno Né? Porque o mar é inconstante, né? Sim No mesmo tempo que ele tá Tá tranquilo, ele vira Tem os locais de corrente de retorno também E o guarda-vidas É a pessoa apta Indicada a Mostrar essas instruções pra vocês Exatamente Eles conhecem muito bem as praias, né? Que é onde eles ficam Então eles podem dar todas as dicas Tá? Quando o mar tá muito agitado Vocês vierem passear Vocês vão ver que eles começam a apitar Prestem atenção Né? No barulho do apito Olhem pra eles Que eles vão estar indicando, gente Que tá perigoso Se não tá É assim que funciona A água Aqui a gente tá pisando na água A água não tá vilada não, viu? É, não tá mesmo Tá quentinha Tá boninha, tá gostosa Aliás, já vamos aproveitar, Marcel E a gente comentar aí com eles Sobre os assuntos de tubarões Né? Né? Sendo muito comentado, né? Sim Muitas... Meios aí de comunicação Tá dizendo que tá tendo tubarões, né? Aqui no Batuba Que a gente sabe Foi dois, três casos, tá? Que a gente sabe Porém, gente A gente vai Vai falar pra vocês O quê? Que o mar É o habitat natural Dos bichinhos Né? Na verdade Quem invade é a gente Só que O que que tá acontecendo? Devido aí A condição climática Né? É... Tá vindo uma corrente Pelo mar Uma corrente gelada Tanto Que algumas praias aqui Elas estão mais geladas Águas mais geladas, tá? Essa corrente Ela passava assim Mas no meio Né? Do oceano A corrente são Alguns quilômetros Isso Agora É... Devido aí A mudança climática Ela tá passando Um pouco mais perto Da orla Então Onde tem a corrente O tubarão Os animais marinhos Eles aproveitam As correntes marinhas Né? O tubarão é de... Ele gosta de... Águas geladas Entendeu? Mas olha, gente Foi... Não teve mais casos Nenhum É... Olha Não tenha medo, tá? Venha pro Batuba Sim E outra E aproveitar o Batuba O mar Como a gente já disse É o habitat natural deles, gente É em qualquer lugar que tiver água Inclusive também Já tem tubarões que migam pra água doce Entendeu? Então... Assim, né? Tem que ficar esperto, né? É... Prestar bastante atenção Não abusar do mar Porque... Mas é aquilo também, né? Você vai ficar pensando, pensando, pensando Você não vai entrar em... Oceano, em mar... Nenhum Nenhum Isso é mesmo Porque o oceano é a habitat deles Então não tem como, galera Por isso eu digo Venham Venham pra Ubatuba Venham para o paraíso Venham para o litoral norte paulista Verdade Tanto Ubatuba que a gente tá aqui Caraguatatuba Ilha Vela Litoral, né? São Cebana São Sebastião Venha Venha conhecer Venha pra Ubatuba Ubatuba é um paraíso Ubatuba são mais de 100 praias São praias lindas Cada uma mais bonita que a outra Praia A diversidade é muito grande Ilhas Diversas ilhas Meu Deus Tem praia aqui Que é a faixa de areia É só concha É a praia das conchas A gente ainda vai Fazer esse vídeo de lá Entendeu? Que fica ao lado do Félix Cara Venha pra Ubatuba Aproveitem, gente Aproveitem a natureza Que é Que é Presente de Deus, né? Então Venham Venham pro paraíso Tá? E aproveitem Bastante Quando vierem Com cautela Com atenção Também relacionado a trânsito Agora tá chegando a temporada Tomem cuidado Se beber Não dirija Vamos cuidar da vida Porque a vida é o bem mais precioso Que a gente tem E deixa eu falar pra eles Quando a gente não morava aqui Sabe como que a gente fazia Pra vir pra cá O horário O dia Por exemplo Se era final de ano Eu procurava vir sempre Um dia antes Daquela muvuca E vinha de madrugada Não pegava trânsito nenhum Não pegava trânsito nenhum Saia Saia da cidade Que a gente morava Que era Mogi Guaçu Por volta de duas horas da manhã Chegava aqui tranquilo Então é isso galera Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo E nos siga aí Nas redes sociais Instagram E Facebook Acionem o sininho Pra receber em primeira mão Os nossos vídeos É isso aí Mostrar mais um pouquinho Das imagens E é isso aí Até mais Até mais Tchau E começou a chuva galera Começou a garoá Ubatuba Também é conhecida como Uba chuva Uba chuva Então no finalzinho de tarde Cai aquela Garoinha Pra dar uma refrescada Aqui abafada A água é abençoada Então a gente não reclama não É isso aí Agora sim Vamos esconder da chuva Falou galera Falou Até mais Até mais